Hello! Vloginho começando nessa segunda-feira dia 17 de outubro de 2016, eu acho que é isso. Agora são meia-noite e 17, eu não fazia ideia de que era essa hora, gente. A gente tava editando o vlog que foi ao ar a semana passada, né, que no caso tá indo ao ar hoje, mas pra vocês é o que foi semana passada. Ai, que sono! E eu já peço desculpa pra vocês porque eu assenhei todo mundo lá no Twitter, né, dizendo que eu recebi dois pacotes, eu ia fazer o unboxing, mas realmente eu fui fazer o unboxing. E, gente, deu tudo errado. Pra começar, meu tripé tá quebrado, né? Contei pra vocês, já, acho que até mostrei em um vlog. E, gente, é muito ruim tripé quebrado porque dá muito medo da câmera cair, porque ela quase já caiu um monte de vez por causa disso. E se cair, eu tô ferrada, porque essa câmera é cara. Além de tá quebrado meu tripé, eu fui gravar, aí a bateria começou a querer acabar. E eu falei, não, vou gravar rapidinho, porque se eu tirar o tripé, né, se eu tirar a máquina do tripé todo emendado de fita, vai dar pau, porque, né, vai dar ruim. Então, eu falei, não, vamos fazer isso correndo. Aí, eu ia fazer o vídeo correndo, só que o quê? A minha, é, meu cartão de memória estava lotado. E tanto pra mim tirar o cartão, como tirar a bateria, eu teria que desmanchar toda a gambiarra que eu fiz com as fitas. Palmas para mim. Por isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o que chegou, tá? Eu recebi na minha caixa postal, peguei lá hoje, da Melissa Barbosa. Eu recebi este livrinho aqui, Um Dia Como Qualquer Outro. É um livro de contos, que eu já tô super ansiosa pra ler, porque, gente, dá a entender, né, que são contos do cotidiano. Não sei, posso estar enganada, porque eu ainda não li a sinopse. E essa daqui é a Melissa, ó. Ai, Melissa, muito obrigado, viu? Fiquei assim, foi uma surpresa, não esperava o livro na minha caixa postal, então eu fiquei muito contente, muito contente mesmo. Eu gostei demais desse ônibus aqui, não sei se esses contos, eles têm a ver com, assim, a rotina escolar, ou alguma coisa assim. A gente pegar, né, tipo, indo pro trabalho, sei lá, se eu tô viajando, eu vou ler a sinopse, né, depois que eu desligar a câmera. Mas veio com uma cartinha também, da Melissa, e depois eu falo melhor pra vocês, gente. Eu tenho agora aqui uma caixa fechada. Vamos pôr vocês aí. Ah, livro da Bionis. Gente, é livro da Bianca. Ai, muito lindo. Estou ansiosa pra ler como se fosse magia. É muito lindo essa capa, gente. Safadinho. É tudo safadinho, mãe. Cadê a bolha aqui, bolha? Ah, mamãe, que lindo. Ai, que lindo. Gente, olha os bebezinhos. Cadê os bebezinhos? Cadê? Cadê os bebezinhos? Cadê os bebezinhos? O que que é isso? O que que é isso? É muito amor, gente. É muito amor. Tô editando o book haul aqui. E, gente, uma dos bebezinhos foi embora. Um dos cachorrinhos. Super triste. Hoje é sexta-feira. Estou com o meu programa aqui, gente, de sexta-feira. Minha leitura, que já está no capítulo 35, na página, vamos ver... Foco 213. E, gente, eu só quero ver a hora que nós vamos chegar aqui aos 8 mil inscritos no canal. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ajude aqui o Amiga da Leitora a chegar nos 8 mil inscritos. Porque até o final do ano, nós queremos atingir a meta de 10 mil inscritos. Bom, gente, eu tô aqui lendo, me deu uma vontade de comer doce, que, ó, eu vou te falar, que vontade de comer doce. Aí eu lembrei que tinha essa bolacha aqui, que minha avó comprou pra gente experimentar, que é uma bolacha de leite moça, ó. Nunca comi essa bolacha na vida. Aí a avó falou assim, vamos ver se presta, porque às vezes nem tudo que é feito de leite moça presta. Não é publi, tá? A gente tem aqui a moça do leite moça, não sei se dá pra vocês verem ela aqui. O recheio é branco, o bolacha é branco, não sei, não gosto de coisa muito branca. Parece bolacha de doce de leite, já comeram bolacha de recheio de doce de leite? É a mesma coisa. Acabei de finalizar minha leitura de bumerangue. E que livro mais, amor? É um leite muito gostoso e engraçado. Eu dei tanta risada, gente. Esse casal de protagonista, sabe, é um dos melhores, eu acho, desse ano que eu já li. Hoje é domingo e, gente, tava gravando, hoje foi dia de gravação. E olha a minha cama, ai, que raiva que eu tenho. Olha do jeito que ela fica. Isso que eu já guardei alguns livros. Ai, mas me dá uma agonia, tem que pôr tudo de novo na prateleira, gente do céu. Muito cansativa essa vida. E eu quero mostrar pra vocês também o meu tripé, pra vocês verem como tá a situação aqui, galera. Olha o que eu tô fazendo pra esse tripé parar. Porque ele tá com problema aqui, ó, nessa parte. Ele não fica, não controla mais isso daqui. Então a câmera tomba pra frente. E eu acho que a porquinha que tem aqui, eu preciso levar o modelo pra ver se eu acho outro. E essa parte aqui também quebrou, ó. Preciso de um tripé novo. Nossa vida. De ter que gastar, gastar, gastar. Tá difícil. Tá muito difícil. Acabei de fazer uma batatinha na Air Frye. Ó, gente, como que fica. Fica bem bonitinha, né? Bem gostosinha também. Vou comer uma pra vocês verem, tá? Vou virar aqui pra mim. Já prendi meu cabelo, porque tá muito calor aqui. E eu vou pegar uma pra provar pra vocês. Ó, muito crocante. Hum, hum. Fica muito boa. Muito boa mesmo. Eu vou começar agora as fases da lua, que já era um livro pra me ter lido já faz tempo. Mas o mês de setembro foi complicado, porque foi logo após a Bienal. Então, assim, né? Ficou meio que engasgadas as coisas. E pondo muita coisa em dia. E eu sei que foi uma loucura setembro. Então, ai meu Deus, eu mexo minha perna e doi minhas costas. Então, gente, eu vou começar a ler este livro hoje. E eu estou bem ansiosa por ele. Gente, acho que já passa da meia-noite de domingo. E eu tô aqui preparada pra deitar agora. E eu tava só lendo aqui as fases da lua. Eu comecei o primeiro conto, que é o da Clarissa Correia. E tá bem legal. Fala de duas irmãs. Na verdade, de duas gerações de irmãs. E tá bem no comecinho. Eu li até a página... Eu li até a página 23. E agora eu vou dormir, porque eu tô com muito sono. Minha mãe, eu tenho que trabalhar, né? Mas antes, eu precisava falar pra vocês. Que vocês são incríveis! Gente, vocês são muito demais! Eu falei pra vocês do Vlogmas. E vocês super apoiaram a ideia. E ai, gente, vocês são tão incríveis! Tão incríveis! Eu não sei nem como agradecer por tudo isso. E a gente tá quase chegando nos 8 mil inscritos. Eu desejo muito que até o final do ano a gente chegue nos 10 mil inscritos. Isso ia ser demais também. Eu ia gostar bastante. Nossa, eu finalizei esse vlog da pior maneira possível. Morrendo aqui na cama. Mas, né, gente, tá valendo. Deixa um curtir aí pra mim, se você gosta dos meus vloguinhos. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos nas redes sociais. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Eu não tive muita coisa pra mostrar nesse vloginho. Mas, quem sabe, né, o próximo vlog seja mais emocionante. Um super beijo. E até o próximo vlog.